Música Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui exatamente falar por que pessoas reativas sofrem Sabe aquela pessoa que toma lá na cá, que bateu, levou Eu já fui uma pessoa extremamente reativa E por que eu sofri quando era reativo? Quando você não tem domínio sobre as suas emoções E você faz as coisas por impulso, por instinto Quando você não nacionaliza determinadas situações na sua vida Você acaba tendo comportamentos e atitudes precipitadas Um exemplo, uma pessoa muitas vezes que dá uma palavra atravessada no trabalho Às vezes até para o seu próprio chefe Uma pessoa que dá uma palavra em uma situação adversa como essa Acorre o risco de perder o emprego Uma pessoa que às vezes poderia evitar uma determinada discussão E até mesmo, por algum motivo, nem entrar numa briga Se ela tivesse falado algo de forma diferente Ou colocado as palavras de uma forma diferente Muitas vezes quando nós, em determinada situação de adversidade A gente para dez segundos, que seja, para refletir Justamente antes de falar, isso gera uma grande diferença Porque quando você racionaliza Quando você pensa, quando você deixa de pensar com o coração E coloca razão em muitas situações Muito válido Você vai tomar decisões mais coerentes Então, do ser reativo As pessoas que agem assim no instinto Bateu, levou, toma lá da cá Elas muitas vezes perdem oportunidades Porque não é porque você age de uma forma mais educada Mais tranquila Que você é uma pessoa omissa Não quer dizer isso Até porque pessoas sábias Elas ouvem mais e falam menos Pessoas de clareza de vida Elas não saem aí debatendo e respondendo tudo Então, muitas vezes nós temos que saber Com quem nós conversamos O porquê Nós devemos ter clareza de mente E saber os momentos até na hora de questionar Porque questionar é saudável Mas entrar em discussões Por coisas, às vezes, até banais Muitas vezes só nos gera cansaço Muitas vezes a gente acaba entrando Não tem brigas que nem são nossas Em guerras que nem são nossas Então, até uma dica de hoje Para que você possa refletir Para que você realmente deixe de ser uma pessoa reativa Uma pessoa que age por impulso Que age de qualquer forma Mas age com sabedoria Pense Conte até dez antes de tomar uma decisão Antes de dar uma palavra para alguém Até mesmo quando você for confrontado Porque muitas vezes Se você é a pessoa que racionaliza Que pensa Que toma um certo cuidado Na hora das palavras Certamente as oportunidades E as situações vão sempre convergir para você E certamente você vai ter Muito mais resultado de vida Do que a pessoa que age de qualquer forma Falando o que quer Como quer E para quem quer Tá bom? Compartilha Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Ative o sininho também E não esquece de se inscrever no canal Tá bom? Tudo de bom